Primeiramente, eu vou aproveitar agora, bem rapidamente, para agradecer a comissão, na verdade, do Estado de São Paulo, o vice-presidente, pelo nosso companheiro Adriano Diogo e a Comissão Nacional da Verdade, com a companheira doutora Rosa, pela oportunidade de poder resgatar a história, resgatar a memória da luta dos militares da resistência democrática à ditadura militar, dado, primeiro, a importância disso aí. Por quê? Rapidamente, foram precisamente os militares da resistência democrática à ditadura que ofereceram a resistência no primeiro, já na preparação do golpe. Durante o golpe do dia 31 para o dia 1º, os militares da resistência já estavam se opondo ao golpe, esperando que viessem orientações de Brasília para a resistência armada. E depois, continuamos com essa resistência, ou seja, pelas nossas avaliações, o maior índice de todos os grupos sociais da resistência são precisamente os militares que têm o maior índice, o número elevado que foram presos, tuturados, que perderam a carreira, que foram assassinados, que foram exilados, que foram banidos. Contudo, a história até hoje conseguiu uma proeza que só no Brasil acontece. Os nossos mortos foram mortos duas vezes. Foram mortos fisicamente, sob tortura, e foram mortos pelo esquecimento. A morte do esquecimento, para nós, ela dói mais do que a morte física. E as duas comissões estão fazendo, estão nos permitindo exatamente fazer com que essa morte do esquecimento deixe de ser morte e passe a ser memória. Então, nosso profundo agradecimento à doutora Rosa, ao Adriano, só vocês dois, com suas histórias de lutas belíssimas, conseguiram fazer isso. Eu não poderia deixar de colocar aqui que, para chegar em vocês dois, muito difícil para nós mortais, nós tivemos que contar com ajuda, com apoio inestimável do Ivan. Ivan, o Ivan, a gente deve muito a você, devemos muito a você, sem você não chegaríamos hoje aqui. E o Paulo Cunha, meu chefe espiritual extraordinário, do outro lado, ligando essas duas coisas, entendeu? Que nos permitiu estar fazendo essas audiências extraordinárias, estou satisfeito com elas. Bem, dito isso, nós vemos, eu vou fazer aqui um resumo do resumo para, vou deixar de contextualizar por vão de tempo, mas, assim, bem rapidinho, o vídeo do capitão do exército do MST, para orgulho nosso, a gente conseguiu a nossa luta com 15 anos de idade, mais ou menos, com boia fria nos canaviais de Alagoas. Depois, na força pública, antes do golpe, nós já estávamos na luta pelas reformas de base, pelo nosso direito de voto de praças, de Cabo Soldado e Sargento. Aliás, como já disse o Cabral, a conquista do voto para Cabo Soldado foi uma iniciativa nossa, foi uma emenda redigida por nós. Bem, e isso fez com que muitos dos nossos companheiros caíssem. Eu chegando a São Paulo, retirante, nordestino retirante, sem manalfabeto, e ingressei na universidade em 1968, fazendo curso de ciências econômicas, fiz ciências econômicas, ciências contábeis, fiz direito, fiz filosofia, mestrado em filosofia, e eu acho que uns 10 cursos de pós-graduação, especialização. E foi exatamente em 1970, começo de 1970, eu e o capitão Cabral éramos os únicos universitários no meio de sargentos, porque éramos reprimidos por estudar. Éramos tratados como perigosos pelo fato de estudar, perseguidos, maltratados, humilhados por estudar. Mas foi exatamente estudando que a gente conseguiu desenvolver aquele trabalho que o Cabral também expôs numa luta de consideração, de mobilização, de organização, e que até hoje ela perdura. Bem, dito isso, a gente passa para o seguinte, a relação do exército com as polícias militares criada pela ditadura militar e preservada na democracia desfigurada. No início do governo Sarney, o Sarney conseguiu implantar a democracia tutelada. Por que tutelada? Por que o Ulisses Guimarães, com a morte de Tancredo, ele não consultou o Congresso, como deveria fazê-lo, ele não consultou a nação brasileira, que quem assumiria a presidência da República, ele consultou o ministro do Exército. E aí nós temos o aparato da P2, que tem um ponto importante. Olha que coisa engenhosa. O Franco Montoro, o governador Franco Montoro, extinguiu os DOPs, não é? No início do seu governo, em 1983, e nós outros, a Associação Civil, bateu palmas. Finalmente, nós estamos livres da Casa do Terror, da Polícia Civil. É bom que se diga, porque tem o... para não dizer que o militar faz o terror e a Polícia Civil... é a mesma coisa. A Polícia Civil, o DOPs, foi criado em 1924 por delegado de polícia, ou seja, por bachareis em direito, formados na Universidade de São Paulo, no Lago São Francisco, que criaram a Casa do Terror. Isso é importante que se diga e que se resgate. Pois bem, então o que é que nós temos agora aí? Nós temos que, quando o Montoro extinguiu os DOPs, ficamos satisfeitos, mas nós não percebemos, a Associação Civil não percebeu, a Cidadania Ativa não percebeu que havia algo criado, muito mais eficiente, muito mais amplo, que era a P2. Por quê? Porque a P2, ela está espalhada, doutora Rosa, nos 645 municípios de São Paulo, no caso de São Paulo. Ela está espalhada nos 5.400 municípios do Brasil. Isso é importante que... Todas as polícias militares... Todas as polícias militares. Não é uma questão da polícia militar de São Paulo. Todas as polícias militares têm a sua polícia política sob o comando, sob o controle do Exército Brasileiro, do Estado Maior. Ou seja, quando se fala em Estado Maior, a segunda sessão do Estado Maior. Há uma relação entre a S2 com a P2. S2 é do Exército, segunda sessão do Estado Maior, com a P2, que é a segunda sessão do Estado Maior, da PM. Mas isso não é da PM de São Paulo. Que se fosse só de São Paulo, já seria muito grave, dado a dimensão do tamanho de São Paulo. Mas isso é para todas as polícias militares do Brasil. Ora, e é esse ponto importante que nós temos que estar vendo o seguinte, é que não há nenhum controle da sociedade civil sobre esse monstro. Viu, doutora Rosa? Sim. Não há nenhum, repito, não há nenhum controle da sociedade civil sobre essa polícia política. Um ponto importante, numa sociedade regida pelo Estado Democrático de Direito, esse serviço secreto, essa polícia política, que já é uma aberração, que deveria ser um serviço de inteligência para outras finalidades, deveria estar sob o controle restrito do poder legislativo. Aqui, poderia ser, por exemplo, a Comissão de Segurança Pública? Necessariamente. E posso lhes garantir que a Assembleia, o poder legislativo de São Paulo, como dos demais Estados, não tem o menor controle sobre esse monstrengo que são as P2 das polícias militares do Brasil. O que aumenta sensivelmente o perigo para a cidadania ativa, para o exercício da democracia, para o exercício da vontade popular. Então, eu não vou mais estender, porque eu queria 15 dias, me deram 15 minutos, e eu, como eu sou militar, eu sou disciplinado, e jamais eu colocaria em questão o desejo sequer do meu chefe Adriano Diogo. Muito obrigado. Tenente Paz, eu queria lhe falar duas questões. Primeiro, que nós gostaríamos muito de ter o seu texto, que seu texto, que é mais explicativo, mais amplo, mais aprofundado, que fosse dado aí ao Paulo Cunha, que é o gestor desse nosso grupo de militares. E depois também lhe dizer que, certamente, essas questões que estão sendo suscitadas aqui nessa audiência de hoje, elas serão retomadas de uma outra forma muito significativa dentro dos nossos propósitos, porque nós estamos fazendo aqui uma atividade, essas audiências são de um universo imenso, são amostras do que nós estamos colhendo. tem que ser assim, porque nós temos um mandato curtíssimo, o Adriano Diogo trabalha num Estado grande como São Paulo, e a Comissão Nacional trabalha num país como o Brasil, e nem está dando conta de fazer um trabalho nacional, está fazendo um trabalho regional, assim. Quer dizer, então é amostra mesmo, é abrir caminhos para quem vem depois e vai continuar fazendo esse trabalho. Mas, de qualquer forma, por isso, nós vamos ter que parar daqui a pouco um pouco com essas audiências e vamos entrar numa segunda etapa que é muito importante, que são audiências, outra vez, para ouvir instituições, para ouvir estudiosos, personalidades, pessoas que tenham estudado esses temas. nós temos que fazer uma grande rodada buscando, discutindo as recomendações, as políticas públicas que nós vamos propor. Isso não é menos importante do que o que nós estamos fazendo. Não é uma derrota, nós não conseguirmos estender tanto as nossas audiências. Nós vamos fazer, do ponto de vista da Comissão Nacional agora, nós vamos fazer audiências, não podemos deixar de fazer audiências, algumas audiências que são muito importantes, como Araguaia, que é a mais importante, talvez, do ponto de vista da extensão, porque tem sentença, tem sentença, Araguaia tem sentença, que define um caminho que nós temos que obedecer e que não é somente para as vítimas, os familiares da Araguaia, os violadores, os torturadores envolvidos com a Araguaia, é para o conjunto de violadores de todos os casos. Então, essa audiência é importantíssima. A audiência da Casa da Morte é importantíssima. A audiência do Rio Centro é importantíssima. E são importantes porque a população também vai se reconhecer. Vocês sabem, por exemplo, que as pessoas entendem muito mais o que elas já sabiam antes. E você consegue aprofundar um conhecimento quando bate em alguma coisa que tem ressonâncias. Então, nós vamos ter que fazer isso. e depois nós vamos ter que fazer essas audiências das recomendações das políticas públicas. Temos que começar a pensar nisso, nos preparar. E essa audiência, essas audiências, essa discussão de segurança pública das P2, nós vamos ter que fazer num nível de profundidade grande e de abrangência grande. Nós vamos retomar essa questão de modo que não estamos esgotando hoje isso. Me perita só... Não, pera um pouquinho. Pera, deixa eu... Pera, não posso perder o controle dele. Primeiro, o senhor tem esse texto digitalizado? Tenho. Tem? Podia disponibilizar na Inter. Então, Renan, Coba, assim... Não, pelo amor de Deus, com perdão, tem. Pera aí, calma aí, pera um pouquinho. Porque é comissão da verdade. Renan, Coba, recupera esse texto digitalizado? Porque é um texto teórico importantíssimo do Tenente Paes. O senhor pode disponibilizar para a gente, né? Eu mando pro e-mail para ela. Tá. Eu mando pro e-mail. Isso. Na íntegra, né? Na íntegra. É. Na íntegra. É. Aí a gente disponibiliza para a Nacional. Tá bom? Isso é a coisa mais importante do dia. Porque, ó, finalmente, nós conseguimos entrar nesse assunto que era um assunto proibido. Tá bom. Tá bom. Então, é importante. E é o seguinte, já estou convidando o senhor e os demais companheiros, mas eu quero que o senhor venha na mesa no dia 28. 28 às 10, porque vem o Luiz Eduardo Soares falar sobre a tese dele da desmanitalização das polícias e eu queria que o senhor, junto com a palestra dele, fosse o comentarista. Tá bem. Mas que o senhor mandasse esse texto para nós para que a gente pudesse estudar e também o senhor autoriza a divulgar isso. Não, não está. É público esse texto, né? Então, Thais, está prestando? Então, esse texto, hoje, nós vamos pôr no site da Estadual Mandar para a Nacional e já abrir a discussão como texto teórico e no dia 28 a gente agenda direito com o senhor às 10 horas da manhã. Tudo bem? Comentar. Então, vamos passar. Só me permita um pouquinho, pegando essa questão aí da doutora Rosa. Hoje, o sistema de segurança, não é o sistema de segurança, o sistema de ordem pública, que é muito complicadíssimo isso aí, porque a questão ideológica, política ideológica, ela, tem uma questão complicada, porque as polícias militares, elas estão sob o comando do governo do Estado, do ponto de vista operacional, do ponto de vista do planejamento, estão sob o comando do Exército, comando do Exército, o controle, a coordenação, armamento, instrução, efetivo, do Ministério da Justiça, e também sob o comando do Ministério da Justiça. Quando, na verdade, deveria estar sob o comando, a coordenação, a organização, exclusivamente do Ministério da Justiça. exclusivamente, tirar, na realidade, passar isso, hoje, do Exército, para o Ministério da Justiça, no caso, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, porque aí já tem, já teria o controle do Congresso Nacional, e a nível local, o controle das Assembleias Legislativas, isso é fundamental. eu sugiro ao Adriano, incluindo nessa discussão aí, da desmilitação, que não entrei aqui, porque, por falta de tempo, a desmilitação é crucial, desmilitarizar as polícias militares, unificar as polícias, civil e militar, criar uma carreira única, consigo completo, sob controle social. Polícia sem controle social, está muito mais para jagunço, do que para efetivamente policial. Aplausos. 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 Aplausos.